Daqui a pouco, o Globo reparta. Aproveite esta festa do Paraty, 100 anos, 100 milhões em prêmios. Laranja-pera, pacote de 5 quilos, 5.990. Salsicha-primeza-granel, quilo, 14.900. Biscoito sortido, toda skin, pacote de 500 gramas, 5.200. Vinho Santa Etienne, 7.950. Água-cenitária-ilha, litro, 1.995. Supermercados Paraty, 100 anos, 100 milhões. O Art Cactus apresenta o premiadíssimo texto de Mário Prata, B. Samemucho, com a direção de Cleon Jacques. Um espetáculo teatral para quem é amante das boas coisas da vida. Dezembro, janeiro e fevereiro, 21 horas, Teatro da Caixa. Para fazer a limpeza, desintetar ambientes, eliminar bactérias, clarear roupa sempre com o melhor resultado. Chegou o Clorisol. Clorisol tem embalagem rígida, anatômica e tampa protetora para conter tanto poder alvejante. Clorisol, ação poderosa, embalagem protetora. O Natal das Crianças Carentes de Curitiba começa na Feira de Santa Rita, nos dias 5 e 6 de dezembro. Edifício Castelo Branco, no Centro Cívico. Tudo que você comprar é para ajudar alguém. Feira de Santa Rita. Hoje o mar está para morango. O novo sabor do nutrinho. Nutrinho morango, mais um sabor do canudinho. Experimenta você também. Feira de Santa Rita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esmalte é Coralite. Quem conhece, não aceita outra marca. Coralite. O esmalte com tecnologia Coral. Coralite. Para dia 7. Agora ficou muito mais fácil fazer os seus classificados eficientes na Gazeta do Povo, também nas bancas de jornal. Você preenche o volante até as 13 horas do dia anterior ao da publicação, escolhe o formato e leva a segunda via como recibo e garantia de correta veiculação. Só nas bancas credenciadas com esta marca. Gazeta do Povo, classificados eficientes porque vendem mais e que vendem mais porque são eficientes. Agora também nas bancas de jornal. Gazeta do Povo, o seu jornal de todo dia.